Eles disseram que queriam velocidade, eles disseram que queriam poder. Muito bem-vindo ao canal Heavy Rap TV! Hoje você, dono de Acorde V6 e qualquer outra pessoa que chegou até aqui, curiosa para saber sobre a Heavy Rap, sobre o que a gente faz. E eu quero te convidar então, a partir dessa sua curiosidade de estar aqui, a entrar no nosso canal, se inscreve aí, dá aquele peteleco no sininho para saber quando a gente vai subir vídeo novo. Vai nas nossas playlists e olha, a gente tem um monte de coisa aí para vocês. Estava conversando agora há pouco com um amigo, ele dizendo, rapaz, eu gosto daquele, como é o nome daquela série lá? É Coliseu, né? Coliseu, eu gosto daquilo, cara. Eu sento lá e fico vendo a fumaça subir, moeção. Pois é, tem Coliseu, tem Black Bull, tem sobre o Acorde, uma playlist para ele. Tem Touring, tem Civic SE 1.5, tem K20, tem tudo. Vai lá e o que te agradar é só clicar, vai ter uma série de vídeos desse assunto para você. Mas vamos lá, a gente está com um Acorde, aí a gente já fez muitos Acordes, mas esse especificamente é um Acorde que está aqui, é um Acorde aqui da nossa cidade e de um grande amigo. Então a gente pegou esse carro, esse carro acabou de chegar e levamos aí no Servitec para poder já passar ele na linha de base, já subir a calibração feita com K-Tuner, que lembrando, pode ser feito aí na garagem da sua casa. A gente trabalha assim através do sistema Boomerang, não sabe como é que é? Entra na playlist aí, Revirap Responde. Tem uma playlist chamada Revirap Responde, você vai encontrar como funciona o sistema Boomerang que te atende na garagem da sua casa, basta ter um laptop com Windows e com internet. A gente levou então esse carro para o Servitec, passamos ele original, fizemos a calibração, jogamos a calibração aí da K-Tuner em cima aí do dinamômetro mesmo, demos aqueles ajustes e tal para chegar aonde chegamos. Então quero que você veja agora o carro passando original e passando com a calibração e depois vamos voltar para cá que eu quero ter uma conversa com você, puxar algumas orelhas, elogiar algumas pessoas, tem coisas para a gente falar sobre esse carro em cima do dinamômetro. Vamos lá, o endereço do pé é no plural. Vamos lá, o endereço do pé é no plural. E agora? Vai dizer que é o dinamômetro que é o dinamômetro errado? Servitec. Não é isso aí que a galera toda diz, Servitec é o dinamômetro. Se não passar no Servitec não serve, é o papa dos dinamômetros. Então a fábrica está errada. Vamos competir então Servitec com fábrica? Quem está errado? Pessoal, eu não quero usar esse termo, não tem ninguém errado. E ao mesmo tempo, errado está quem analisa a coisa por um prisma completamente enganoso. Se você não souber usar um dinamômetro e extrair dessa ferramenta aquilo que ela tem o objetivo de te mostrar, podem acontecer duas coisas com você. Ou você ficar extremamente triste por causa de um pedaço de papel que você não sabe interpretar. Ou você ficar ao contrário, extremamente feliz e ser o tomatanga da galera no meio da rua. Por que eu digo isso? Como pode passar o carro em um Servitec, um carro de 278 cavalos e o carro dá somente 185 de roda? Você sabe qual é a diferença de 185 de roda? Um carro completamente saudável como esse que está aqui é o carro de uma pessoa que é fã de acorde, só tem acorde, sempre comprando um atrás do outro e está com o carro com a manutenção totalmente em dia. A diferença é de 49%. Você já viu uma diferença de cavalo na roda para cavalo no motor de 49%? Tenho certeza que não. No entanto, a conversa entre muitas pessoas na internet é Ah, porque o carro meu deu X, o carro deu Y, o seu tem 10 cavalos a mais, o meu tem 15 a menos, o meu tem mais torque. Falando de coisas que estão lendo num papel, sem interpretar o que isso significa. A gente tem um caso muito bacana de um dos acordes mais fortes aspirados do Brasil. Esse carro tinha feito um refresh e aí depois instalou várias peças e a gente estava em São Paulo, ele trouxe o carro até São Paulo lá na ACF para junto com a gente, a gente passar o carro no Servitec da ACF e acertar essas novas peças. Quantos cavalos o carro dele deu em cima do Servitec lá em São Paulo? 209 cavalos de roda. E ele olhou e nunca tinha passado no dinamômetro, ficou o quê? Extremamente decepcionado. E eu entendo o rapaz, eu entendo o amigo que ficou decepcionado, mas eu já conheço essas situações de dinamômetro. Tirei o carro, sabia que não tinha mais nada que pudesse ser feito, não saía mais 0,1 cavalo dali nem torque. E falei para ele, vá usar seu carro. Ele saiu com o carro, passou 15 minutos, ele ligou e falou, cara, o meu carro está um absurdo. Ele falou, eu estou meio envergonhado porque eu tenho, digamos, 85 quilos, eu subi numa balança, ela disse que eu tinha 50 e eu fiquei achando que a balança estava certa. Então, Alain, o dinamômetro não serve? Não é isso, senão eu não estaria trazendo esse vídeo para vocês e não teria levado o carro no dinamômetro. A gente vai entender para que ele serve agora. Então, quer dizer que foram, então, 185 cavalos de roda. Vem cá, então. A gente pegou o RPM um pouco antes, queremos estabelecer para você uma realidade de aqui 3.500 RPM. Esses gráficos vêm iguais, o original que é o azul para o outro com o remap. Por quê? Se eu apertar o pé em qualquer momento antes aqui, ele vai fazer o kickdown, vai trocar para a marcha de baixo, a gente não vai ter como marcar. A partir de 3.500 a gente começa a apertar o pé no acelerador e vai até o fundo para que ele não troque a marcha. Então, você vê que imediatamente, imediatamente, a partir do momento que encosta-se o pé no acelerador, o programa da Key Tuner já começa a disparar a questão do ganho de potência e do ganho de torque. Nesse ponto aqui, que é mais ou menos a média que deu entre essa parte de trás e a parte lá de cima, uma média alta, a gente teve aí 21 cavalos de ganho na roda. E tivemos aí 3 quilos de torque de ganho. O que interessa, então, pessoal, é o que a gente chama de delta. Delta. Se esse passe é um passe de mais ou menos 270, 280 cavalos de motor, não me interessa se ele está dizendo aqui que ele tem 185. O que me interessa é que, com ele original, ele gerou essa linha de potência e essa linha de torque. E o meu ganho de porcentagem aqui foi exatamente esse, tanto de torque quanto de potência. E não foi erro no carro lá, né? Porque todo acorde, quando vai para esse dinamômetro, se comporta dessa forma. Sim, ele marca muito menos potência do que a fábrica diz que ele tem. Aí eu vejo pessoas. Não, o Golf e a fábrica mente dizendo que ele entrega X e ele não entrega. Aí passa no dinamômetro, passa em outro, passa em outro. E é incrível que todos os dinamômetros estão certos e só a fábrica que está errada. Pessoal, os olhos estão olhando o dinamômetro da forma como não deve ser olhada. Mais uma vez, ele pode te decepcionar e ele pode te deixar muito feliz sem que isso seja a realidade. O importante é o? O delta. O delta em ambiente controlado. Aqui não adianta você passar esse carro aqui numa condição, digamos aí, com a gasolina podre e passar um desse aqui com uma gasolina da melhor qualidade, pódium. E aí você até pode fazer isso, mas você tem que dizer. Ó gente, aqui é gasolina comum, aqui é pódium. Aqui não. Ambos os passos foram feitos no mesmo momento. Você viu aí a filmagem. Ambos na gasolina comum. Se a gente tivesse usado uma pódium aqui, naturalmente, a nossa calibração já libera mais potência e mais torque naturalmente quando você usa uma gasolina de mais qualidade. Beleza. Outra coisa para dizer para você é que uma limitação desse carro é retirada. E é isso que a gente vai mostrar agora nesse vídeo final, mostrando para você a limitação retirada do bloqueio de velocidade desse carro. Esse é um carro já de fábrica com muito torque, um câmbio eterno, é um câmbio de cinco marchas aí. Se você botasse turbo nesse carro e ele tivesse muita potência, ele estaria andando a 300 por hora, velocidade RPM de cruise. Não é tanto assim, mas é um câmbio mega longo. E é um carro que corta até com certa facilidade original, principalmente com o remato. Esse videozinho que a gente vai te mostrar é deste carro mesmo, passando aí com tranquilidade. Ele não pendurou o final, ele dá mais velocidade do que isso. Tirou o pé porque a intenção não era mostrar a velocidade final do carro e sim mostrar como ele passa aí do limite de velocidade que anteriormente era bloqueado. E até a próxima. Você viu então a extrema facilidade com que o carro passou dos 217 km por hora, que é o limite estabelecido de corte de velocidade pela fábrica. Esse carro, quando adiciona então mais peças aí, principalmente a parte de escapamento, ele muda muito essa pegada de alta. A gente quer então finalizar o vídeo mostrando aqui o pico de potência. O ganho, o carro chegou a bater 200 cavalos aí de roda nesse ponto com 183 cavalos, aí 2,1 kg de ganho de torque na roda. E se a gente for ver aquele ganho lá atrás de 21 cavalos no ponto de máximo ganho, adicionando aqueles 49%, que seria a marcação aqui na roda, porque a fábrica diz que o carro original tem. Que é o outro delta, né? É o outro delta. É o delta, digamos, mais real de acordo com o que a fábrica diz que o carro tem. O ganho então, somente o ganho máximo, então somente com o remap da Key Tuner em dinamômetro nesse carro, chegou a 31 cavalos, o maior ponto de ganho aí então, somente com esse reflexo que você pode ter aí na garagem da sua casa, ok? Então espero que os donos de acorde aí tenham gostado desse primeiro vídeo dessa série e aguardem por mais testes, porque eles virão. Revirar a Key Tuner, Honda New Pal. Tchau! 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 Tchau!